Daquela competição que foi realizada recentemente e que o River obteve sucesso chegando até a semifinal da competição, onde ganhou do Vitória da Bahia 4x1, CSA de Alagoas 4x1, Sampaio Correia 1x0, empatou com a América de Natal 0x0, quase avança para a final, já saiu a seleção da Copa do Nordeste Sub-20. Tem um piauiense, tem um lateral canhoto ícaro, põe a foto do ícaro. Olha aí, ícaro foi eleito na sua posição o melhor lateral da Copa do Nordeste Sub-20. Tem outra foto dele, do ícaro, está aí no estádio Lindolfo Monteiro, disputando uma competição. Parabéns ícaro, ele que está sendo aí indicado para vários, aliás, indicado não, os clubes estão vindo até ele. Vindo até ele, querem contratar o ícaro e mais outros atletas da seleção piauiense. Sem analisar direitinho, eu acho que o momento é de ficar aqui mais um ano, dois anos, se maturando e depois sai. A não ser que seja uma negociação muito interessante para o River e que renda, ó, e que renda muita grana. É isso. A não ser queira, ó, e que renda muita grana. Obrigado.